Eu vou falar, deixa para o negativo, colher o que é negativo, levar os não embora. Seja positivo que você vai ver se o ano vai ser bom. Salve meus irmãos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar, as informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein, acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Salve o que eu tranca, salve o que eu destranca, salve as minhas tranqueiras, salve os meus cadeiros, salve as minhas chaves, salve as minhas porteiras. Salve, Dona! Salve, seu tranca, seja muito bem-vindo, que bom que o senhor pôde vir. Tá muito meloso o senhor, hein? Mas o senhor tá bom. Agora eu tô melhor. Então eu já vou embora, porque se tá bom, não tá bom. Eu não tenho serviço pra eu. Ah, mas, seu tranca, posso garantir pro senhor que nesse ano sempre vai ter serviço pro senhor e em todos que vêm pela frente. Ah, lá, senhor, o que o senhor quer? A sua singela invocação? O que o senhor quer, Deus? Gostei disso, singela invocação. Realmente. Seu tranca, é... Tava conversando com o Fernando antes, ele me deu uma ideia, talvez fosse uma intuição sobre o que o senhor gostaria de falar, então eu quero confirmar isso. É, pra esse início de trabalho, é... seria interessante falar sobre a postura das pessoas que procuram a Umbanda, que procuram o terreiro, principalmente que procuram o Exu? Então, eu falo desse assunto, que na verdade é conversa de bêbado. Que eu vou começar a conversar com você, você sabe que eu me perco. Aí você me traz de volta, aí nós vamos conversar. Vamos. Você quer saber de... A pessoa que procura o terreiro. É, foi a intuição que ele me passou. E também eu gostaria de fazer algumas perguntas, porque tem... Tem alguns irmãos que acompanham o trabalho, que sempre deixam uma pergunta ou outra, e eles me passaram algumas ideias sobre como vai ser o ano de 2024, na sua visão. Você pode esperar muita coisa ruim, mas também muita coisa boa. Aí a gente vai levando a conversa. Tudo bem? Sim, já. É... O que é que é... Eu vou me colocar assim na... O que é que eu espero de quem vem no terreiro? E o que é que a pessoa espera quando vai no terreiro? E o que é que eu tenho visto dentro de terreiro? Bom, nas outras religiões, a igreja, o que for, a pessoa vai lá, ela fica olhando para a roupa dos outros, fica olhando para o que vai tocar música, o que vai cantar, fica olhando para a saia do padre, fica reparando na beleza do padre, fica reparando na beleza do outro, fica caçando marido, fica caçando mulher. Não, né? Quero crer que não. Porque é que tem gente que chega no terreiro e já começa a espichar o pescoço para ver quem que é bonito, quem que é feio, qual que é o médico, qual que é a médica que eu vou querer falar, qual que me interessa mais, porque quero manter uma ligação maior com aquele ali, porque me interessou. Se o pai de santo é bonito, se o pai de santo é feio, se a mãe de santo é solteira, tem muita gente que vai dentro desses lugares, fica especulando, fica desói, repara. Sendo que quando você vai dentro do terreiro, você não vai procurar essas coisas. Essas coisas você procura da portadeira para fora. Quando você entra dentro do terreiro, você vai pedir ajuda, não é? Verdade. É, mas nós estamos lá. Assim como tem muitos médios mal formados, muito lugar por aí, quando é tal médio lá, aqueles médios mais sortinhos, que estão incorporados, sabe Deus do quê? Ou sabe o cão do quê? Chega lá, quando é moça bonita, mas o médio fica duas horas conversando. Quando é velha, é dois minutos. Será que não tem o médio passando na frente também? Eu tenho visto muitas coisas erradas, e não é no terreiro só não. Em vários, em vários, em vários terreiros. Mas vamos lá, o que esperar das pessoas? Quando a pessoa vai dentro do terreiro, ela vai chegar no eixo e falar os problemas, não é? Isso. E espero que eu faça o quê? Eu espero algum auxílio. Meu limite é bem claro. Eu não sou ativinho, eu não sou milagreiro, eu não posso fazer por você o que é aquilo que você mesmo não pode fazer. Então é assim, vem me procurar ao serviço, conversa, mas eu aqui. O que eu posso fazer como espírito? quando a pessoa vai procurar o serviço, vai conversar com a pessoa lá, se a gente ir vista, na hora da conversa, o que eu posso fazer é dar na intuição da pessoa, olha, isso aqui é bom, isso aqui é pessoa boa, isso aqui é sincero, isso aqui está querendo ser isso. Mas de nada ajuda, se por acaso, e o buzinar esnou na consciência da pessoa, e a pessoa chega, como é que chama aquele papel que você vem falando que você sabe fazer? Currículo. Não adianta se aquele seis papel aí não fosse suficiente para o serviço. Às vezes o homem não sabe ler, não sabe escrever, mas tem trabalho que é, para quem não sabe ler, não sabe escrever. Mas às vezes não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. E o outro que vem atrás dele sabe que milagre que eu vou fazer. Então assim, quando for procurar serviço, vá dentro daquilo que você sabe fazer, não esperando milagre. É a mesma coisa. Estudei, 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 estudei. Aí chega para o Exu, pede para o Exu para passar na prova. E eu, o máximo que eu posso fazer, é na hora de sua prova, tentar limpar o não que está do teu lado. O que não é comigo mesmo. Eu venho para levar o não. Eu levo, carrego e bora o não. Ou se fica com o não. Já vou explicar. A pessoa está tão insegura, achando que não vai passar, que não vai passar, que não vai passar, que não vai passar, que não vai passar. Eu venho atento à ideia. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Às vezes, ela passa porque ela entra nessa vibração. Mas eu não vou passar, não vou passar, não vou conseguir, estou com insegurança, não sei o que, mas o outro fala mais que eu, é vocês mesmos que se pinica no pensamento, vocês mesmos se condenam. Eu não tenho como preencher as suas provas, porque eu não sei nem do assunto. Então, essas coisas que tem que ficar muito claro, porque eu não sou milagreiro. Eu consigo mexer na sua energia. Agora tem muita gente chegando no terreiro, vem pedir as coisas. Ah, eu quero que aquele dinheiro que está me devendo, o máximo que eu posso fazer é chegar e buzinar na cabeça da pessoa. Mas tem uma coisa também que chama, que se faz, a que se paga. E se lá na outra vida, você não tem uma dívida com essa pessoa, que você destruiu a vida da família dessa pessoa, e hoje você está passando por dívidas. ninguém pensa, você só pensa no dia de hoje. Ninguém está pensando no dia de ontem. E nem no dia de amanhã. Então, chega e pede, chega e pede, chega e pede. Aí, se não acontece na data, que a gente dá, se você mudar o seu jeito e fizer isso, 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 lá no mês de setembro, outubro, deve acontecer alguma coisa. Ah, mas terminando no mês de outubro, Exu falou que ia acontecer e não aconteceu. É sempre a culpa do Exu. Você chega pra mim cheio de vícios. Bom, eu tive vício, então morri disso, eu era viciado de mulher. Se você tem um vício pesado, a primeira coisa que eu vou falar é larga desse vício se o senhor quiser alguma coisa na tua vida. Em vício, você pode entender o que foi. Tem gente que tem mania de roubar. Tem gente que é viciado em encherar as coisas. Tem gente que é viciado em fumar as coisas. Tem gente que é viciado em beber as coisas. Aí eu falo assim, pra se limpar, se livra desse vício aí, que é isso aí que está traindo um espírito ruim, e que está do teu lado que te acampou. Você está uma habitação de negatividade. Você é incorporação da ruindade. Porque tem muito perdido que busca satisfação. E quando você está dentro do seu vício, ou seja, às vezes o vício até comer uma carne dólar. Se você está naquela satisfação de comer aquela carne, chama fissura, que vocês falam, né? E comer aquela carne, pode, se você não estiver muito bem vibrando em uma coisa boa, pode encontrar alguém ali e se aproveitar do prazer que você está tendo, do sanguinho que você está comendo. E um desses aí pode ser até eu. Só pra lembrar. Só pra lembrar. Mas tem muita gente que vai atrás desse lugar e acaba saindo carregado. Por que chama? Por que é negativo? Porque tem seus vícios em outras coisas, ela já chega com... só está alimentando mais e mais e mais e mais e mais. Quando você chega pra mim e fala, eu quero fazer isso na minha vida e eu chego e falo, larga disso, disso, disso. Quando você diz não, é a mesma coisa do... Diz que Exu não pode citar a Bíblia, né? Eu não vou poder citar, então. Mas vou citar. E quem manda aqui sou eu. Uma vez o homem não chegou e falou assim, você quer me seguir? Dá todas as suas riquezas pros pobres e me segue. E ele falou não. É a mesma coisa que eu. Larga desse vício aqui pra poder conseguir fazer isso aqui. Aí é não. Aí a vida se bosteia mais ainda, a culpa deixou, qual é a culpa do sangue no motor? É não, 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 é não. A pessoa já chega assim, toda negativa. Eu tenho que tentar tirar a negatividade e a pessoa continua com não. Quer ir pra frente? Pensa no sim. Verdade. Acho que todo mundo tá passando por alguma questão que precisa mais do sim do que o não e precisa se conscientizar disso. Eu vou te dizer, você falou, ajuda, né? A pessoa vai no terreiro, eu vou te dizer o que ela tem que buscar. Conselho. Conselho. Exemplo. O que pode ser de fazer? O que caminho deve seguir? Que dono. Eu não sou milagreiro. Eu só sou uma pessoa igualzinha. O senhor que já se descandou. daqui já foi, já tive experiência, vivo o erro e o acerto, consigo corrigir algumas coisas das pessoas. Mas é na cabeça. Se a cabeça é negativa e teimosa, ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Às vezes tá fazendo um serviço. Aquele serviço, né? Eu quero vender sacolé. E aí eu boto na cabeça. Esse negócio não vai dar certo. Nós estamos no meio do frio. Não, mas eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Aí passa, passa o frio, passa o calor, passa o frio, passa o calor, quando é capaz, passou o frio, ela não vendeu nada e desanimou ainda. Tem coisa que, que na primeira tentativa não deu errado. Você olha na segunda, na terceira, já tá na hora de mudar a sua estratégia. Não é ficar esperando a vida inteira. A mulher faz pau. Bota lá a barraqueta e põe na porta da casa. Não passou cliente pra comprar no primeiro dia, não passou no segundo, não passou no terceiro, no quarto começa a vender bolo. Pode falar para a mão? Pode. Caralho. Não é? Verdade. Mas vamos lá. Vamos, vamos sim, seu Tranca. Eu já fiz nessa conversa uma pergunta que eu acho que era extremamente difícil porque a maioria das pessoas quer ouvir uma palavra bonita, uma palavra de esperança, mas nada que venha a incomodar, tirar ela do próprio conforto. Eu fiz uma pergunta assim pro senhor. O que o senhor acha que vai ser da sua visão no ano geral de 2024? E eu queria muito saber a sua opinião. Cada pessoa tem o seu destino conforme aquilo que dita pra si mesmo. Uma pessoa vai ser o melhor ano da vida, pra outra vai ser uma desgraceira. Vai ter um acidente, morrer a família toda. Num geral, eu acho uma palhaçada esse negócio de virar de ano. Olha só, é só uma volta que esse planeta tá dando em volta da estrela. Mas mudou. Da noite pro dia, muda, dona. Isso é, demora uns meses. Pelo menos três meses pras coisas começarem a se caminhar. As coisas vão acontecer de melhor mediante suas mudanças, mediante sua mentalidade, porque vocês têm uma capacidade de atrair o bom e o ruim. O ano vai ser bom pra você mediante o que você mesmo vai atrair. Se, no geral, a nação tá negativa, vai puxar o quê? O anjo? O anjo Gabriel vai ficar ancorado nesse plano? Não, não, senhor. Depende da sua energia que você tá atraindo, é o que você vai ter. Parando pra pensar um pouco nisso, eu fico... Eu tirei um tempo pra pensar a respeito disso. Veja se o senhor concorda comigo. Eu vejo que as pessoas tendem, tendem, perdão, a ter um achismo se vai ser bom ou se vai ser ruim, sempre pela ação de um terceiro, não pela própria. É justamente a pessoa... É que nem o vício. A pessoa, a última coisa que ela quer fazer é se livrar do vício. Quando eu tô falando mediante suas atitudes, tem gente que não vai mudar de atitude. Então, você espera o quê? No mínimo, a mesma coisa que tem passado ultimamente. Agora, a mudança de postura, eu ia fazer mudança de postura. A mudança de postura, vai fazer a engrenagem andar. É assim que funciona. O ano, o ano tem uma influência muito grande de Exu. Exu, ele é o negativo, não é? Às vezes, o negativo é o caminho que você precisa entender. Negativo não é ruim. assim como positivo também não é a melhor coisa. Você tá indo num caminho e o Exu fala, ó, esse caminho aqui, ó, vira pro outro lado que tá certo. O Exu é que vai dar o outro caminho. O Exu é o outro. Ele que vai falar. Às vezes, na construída, na contrariedade, eu tô falando ali. Mas quando eu falo em rolar, o que é coisa de medo? É na contrariedade que você vai enxergar as suas capacidades de realização. É verdade. Todo mundo, a pessoa nunca quer mudar. Ela quer que tudo ao redor dela mude, mas ela mesmo não quer mudar muito, não. Então vai ser o quê? Mesma coisa. É. Vai ser um desconforto pra obrigar ela a fazer alguma coisa pra mudar, pra conquistar, melhorar alguma questão, independente da mudança de um terceiro, mas sim dela. A mulher trabalha no serviço que mexe com o sistema de contador. o dono vai estudar pra aprender a fazer mais conta, a dona não estuda. No outro ano, o dono vai aprender a estudar pra fazer mais conta, a dona não aprende. Passou três anos, ela não aprendeu. Outra pessoa vai passar na frente. Cada um sabe onde é que aperta o sapato. Verdade. E cada um sabe. Tem gente, tem gente, seu dono, que é do menor esforço. Tem gente que quanto mais tem, mais quer ter. tem gente que é satisfeita, que fala assim, se der pra vestir, pra comer, tá bom. Sabe qual a porcentagem de gente nessa terra que se der pra vestir, pra comer, tá bom. É mais da metade. Nessa terra, né, seu Tranco? Você colocou bem, porque varia da cultura, varia da educação, e são tantos fatores que influenciam isso, mas se não fosse chupa, botar uma mudança na cabeça de cada um. Meu Deus do céu. Vai lá pros lados do Japão, não trabalha pra ver se você não vira vergonha da família, vergonha da vizinhança. Aqui não trabalhar é bonito. Aqui quanto menos trabalha, é esperto. Aquele que encostou no pai a vida inteira, depende só no dinheiro do pai, só mamando, 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 mamando. Sabe qual é a nação dela? É a nação que produz. Não que seja pouco, mas produza. Não viva de assistencialismo dos outros, mas também não se conforme com pouco da miséria. O que você puder fazer o máximo pra ter o máximo pra sua existência, faça. Verdade. E se eu me permitir, eu acredito e quero que o senhor me dê sua opinião sobre isso, que quando alguém vai procurar ajuda na Umbanda, a primeira coisa que vem é a mudança, porque quem trabalha, quem entra numa Umbanda de uma forma verdadeira, vai obrigatoriamente com o tempo desenvolver essas mudanças, porque não vai entrar numa questão de conformismo. Vai querer melhoria. E isso é cobrado, inclusive, dos médios. Não adianta você entrar dentro dele, tua vida tá uma bosta. Porque você não vai ajudar, você não é exemplo nenhum pra poder ajudar ninguém. É quando tiver apontando o equilíbrio em você que você pode equilibrar os outros. Agora, quando é assistência, tá lá pra ser ajudado. Acertei. E, muitas das vezes, eu acho que carência, desespero até mesmo, posso usar essa palavra, de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, procura um terreiro, e recebe uma palavra, por exemplo, do senhor, que alguém talvez nunca tenha dado pra ela, isso sim funciona como um passo energético, ou melhor, até mesmo um estopim, pra um princípio de mudança. É isso mesmo. O senhor sabe o que eu espero do médio que não muda? Tem um médio que não evolui, que não muda, que não aprende, que é sempre a mesma coisa. Sabe o que eu espero dele? Que ele suma. Que ele suma pra outro lugar. E que não vai atrapalhar em um terreiro. Eu quero evolução. Sempre evolução, buscar o melhor. Aprendizar. O aprendizar é importante. De forma errada, eu aprendi, né? Acho que eu falo errado pra ficar melhor. Doro, falar errado é mais gostoso do que falar certo. E eu acredito também que algumas pessoas podem pensar nossa, mas não ajuda a pessoa se um terreiro quer que suma. Se tá dentro de um terreiro, tá recebendo orientação, tá recebendo passe e mesmo assim tá indo contra a maré, tá atrapalhando a corrente. O qual é que suma? É sempre dado a primeira, a segunda e a terceira chance da pessoa melhorar. O qual é que suma vem depois da terceira? Uhum. É que eu percebo também que hoje algumas pessoas têm uma dificuldade de interpretar uma questão num todo, apenas ler uma entrelinha sem entender todo o contexto e forma uma opinião muitas das vezes errada. Eu falo uma, eu falo duas, eu falo três. Na terceira eu desisto. Não adianta vocês terem a capacidade de mudar a única coisa que não tem. Se é sentença, se é um problema de saúde, se é um problema que não tem como mudar. Mas o que for possível mudar do jeito, da cabeça, da energia, isso é obrigação. É obrigação do médio acima de tudo. Mas da assistência, se ele vem pedir alguma coisa, 50% é a minha parte que vem meu conselho, a segunda é a sua. Não tem aquela história, posso citar a Bíblia? que diz que eu sou o demônio, não posso falar da Bíblia? Então eu vou falar, faça por ti que te ajudarei. É bem isso mesmo. É bem isso. É bem isso. E uma pessoa que vai procurar ajuda e não está disposta a receber a ajuda, vai ter que passar um pouco mais para entender que precisa abrir um pouco mais cabeça, coração, ouvidos. Sabe, na minha banda deixou a versão do Faça por Ti que te ajudarei? Sabe qual que é? É, dá seus pulos que eu sou teu escora. Quanto tempo que eu não escuto essa palavra? Mas dá seus pulos que eu sou teu escora. É isso aí. É a mesma coisa, falando a mesma coisa na linguagem do povo que consegue entender se quiser entender. Verdade. Verdade. faz... Eu não consigo nem lembrar quando nós começamos a fazer esse trabalho quantas pessoas nós já... Eu já recebi relatos. Aqui já até comentei alguns com o Fernando de quantas pessoas as nossas conversas ajudaram. Sabe, seu tranco? E... Eu vejo que o senhor falou que quando está ruim é que está bom porque tem trabalho para mim. E eu penso assim vai sempre ter muito trabalho porque todo mundo vai sempre ter altos e baixos e vai ter sempre pessoas que precisam começar a seguir um caminho de espiritualidade e que precisam da palavra de tranca-rua. Eu venho para trabalhar. Se a pessoa está boa não tem problema resolver, está passando. Senão não tem nada que fazer. Agora uma coisa que o senhor não vai me ver fazer é descer dentro desses samba de roda. Está cheio de merda que começou faz cinco minutos tocou um ponto da pombagem ali e já baixou. Eu só baixo se o médico estiver passando por um risco. Se eu tiro ele daqui isso não vai acontecer uma desgraceira agora. Mas eu não deixo de médico beudo. Eu não deixo no meio de festa. Eu já tive isso. Eu morri de doença de andar com mulher. Eu bebia muito. Eu fazia tudo que era errado. Você acha que eu vou precisar dar consulta no ambiente onde está todo mundo assim? Ainda mais se o médio ele tem que trabalhar dentro do terreiro. O médico que vai dentro desse espulpeiro aí trabalhar ele fala que está recebendo bombadilha em churro. Muitas das vezes é que está recebendo ele mesmo. Está recebendo a bebedeira dele a cachaça dele. E santo sério e exu sério não desce na cabeça que não está cuidada num ori que não está limpo num corpo que está sujo. Verdade. Não sou porco vou descer no meio da poçoiga. É verdade. As pessoas fazem muita confusão com a forma de trabalho e a necessidade para realizar este trabalho que ela não entende. É um achito vazio. Tem muita mesa de barco. A mulher toma duas, três, quatro pileques ali aí pra baixo a cigana. Aí as outras vêm tudo em volta trazer cigarro pra ela pra poder ler a mão. E sabe o que que ela baixou? Ela baixou foi o quarto pileque que ela tomou. Tem cigana se tiver às vezes é um e-boom. Se não é ela que está incorporando ela mesmo. É os cinco minutos da fama que ela precisa. Sua colocação é muito boa pra mostrar a necessidade de trabalho quando é pra evitar realmente alguma coisa grande e não pra fazer um alarde uma questão Eu venho pra trabalhar o meu tempo de festa já passou a não ser quando vocês falam hoje é dia de festa pra Exu aí eu venho comparecer se não eu não preciso ficar vocês falam que Exu não tem luz não tem a luz das atitudes que vocês têm isso que não é de luz Nessa conversa até agora eu não sei se todo mundo que vai nos ouvir tem o entendimento e a compreensão de quanta coisa já foi explicada aqui de uma forma bem simples e direta pra auxiliar no entendimento e desenvolvimento de cada um porque são tantas coisas que foram passadas e também dentro dessa entrelinha da nossa conversa que auxilia principalmente numa questão de direcionamento pra quem tem alguma dúvida sobre como começar principalmente quem não sabe ainda não é seu tranca que vê uma cena como essa que o senhor presenciou já tem um comentário embasado pra dizer eu acredito ou eu não acredito quem tiver ouvido que oiça dono olha tem muita gente que critica até o seu trabalho com o meu burro e critica também dentro do trabalho porque eu sempre falei não tem que aparecer não tem que aparecer o médium não tem que aparecer o médium não tem que deixa a conversa vai pela mensagem vai pelo mensageiro o povo gosta de ver imagem o povo gosta de ver cartola o povo gosta de ver a capa o povo gosta de ver o cabocco com as pernas na cabeça aquilo chama atenção isso aí chama circo porque o certo o certo ouve a mensagem o resto se você está procurando o que te interte é aquilo ali que tem imagem isso você tinha que estar dentro de um circo procurar coisa que te interte é interessante pensar que algumas pessoas querem ver ferramentas de trabalho sem saber para que elas funcionam o porquê delas serem usadas seria o intuito copiar me pergunta de novo que eu vou pensar na tua pergunta agora as pessoas querem ver ferramentas utilizadas de trabalho como um charuto uma cartola um coca seja lá o que for sem saber o porquê elas são utilizadas para que isso para copiar quando na verdade o que importa é que está sendo falado ali para tentar ajudar ela a endireitar a vida o plágio também é uma forma de admiração mas se você observar muita gente tem muito curioso que não você não vai ver nesses trabalhos que vocês fazem não vai ver a mironga que eu faço lá dentro as fundanas que vai ser estourada as velas que vai ser passadas o zebó que vai ser passadas você vai ver e eu falando às vezes a entidade falando e mesmo assim critica 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 mas até aí até o papagaio fala pode falar mas presta atenção nas minhas palavras que não tem erro nela não eu posso falar errado mas estou pensando certo como eu falo para o outro velho e eu falo errado de propósito porque eu tive estudo quem fica doido de me escutar falando depois é o povo no jeitinho eu gosto de falar francês comigo ele vai se escambar que eu falo errado de propósito mas essa nossa conversa independente da forma que o senhor fala a instrução que traz ela é muito útil e necessária posso falar uma coisa útil e necessária senhor? por favor uma vez veio uma pessoa chegou e falou assim eu vim até o senhor porque eu acompanho o senhor na caixinha pois não porque eu recebo o senhor como é que é eu recebo o senhor eu não estou sabendo isso aí não você recebe e eu? é e eu recebo o Vintania recebo a Maria Pitéria recebo a Maria Bulambo e recebo também o Eric que é o mesmo é mesmo não é mais fácil você trocar botar o mesmo nome que o meu cavalo não tem gente que é doido tem gente que é doido a admiração chega a ser tão grande que chega à beira do plágio isso quando não vira plágio verdade mas uma pessoa que faz isso dessa forma que o senhor falou e ainda está querendo trabalhar com espiritualidade no mínimo ela precisa de alguém para chegar junto nela e falar que está errado e você precisa de instrução isso é senhor tem muita gente que escuta o que vocês estão fazendo agora eu vou falar buscando conteúdo porque ele como médium ou às vezes não tem entidade precisa de conteúdo se está ajudando quanto a isso está bom aqui tem bastante conhecimento tem literatura também para ajudar e a vivência no terreiro pelo menos agora vai a segunda parte da porrada não é porque conteúdo para poder melhorar na vida é o conteúdo para fingir que está incorporado para poder passar os ensinamentos que eu estou falando aqui para poder fingir que é eu você entendeu entendi se eu estiver passando o ensinamento certo não importa se o médium qual que é desde que a palavra saia com lisura dentro do que eu ensinei mas vamos parar de mitar eu aí que isso aí está ficando feio engraçado que já não é a primeira vez que a gente fala isso vamos parar de mitar entrar para a rua tem milhares mas eu aqui eu eu com eu mesmo é eu posso colocar a palavra eu acho porque eu também acho que vai ser necessário muitas conversas ainda e para um início de ano trabalho eu acredito sempre tem que ser aberto com Exu e eu quero sempre fazer assim que eu acredito que é a forma correta é assim que eu aprendi eu acho que para essa nossa conversa a dica para quem está procurando espiritualidade dentro da cultura de umbanda ou seja lá qual for já foi dada uma opinião para o ano de 2024 para a sua vida já foi dada o que mais que o senhor quer falar para começar esse trabalho seu tranca eu vou falar deixa para o negativo colher o que é negativo levar os não embora seja positivo que você vai ver se o ano vai ser bom o segredo é ser positivo é a sua energia deixa que eu carrego o negativo até eu levo tanto negativo que acaba ficando positivo mas é verdade olha lá para de ser negativo que a sua vida vai para frente deixa eu levar na minha carga quando as suas negatividades é para isso que chuse axé axé se o tranca começamos o trabalho obrigado pela sua palavra obrigado pela sua mensagem e como eu falo como eu já falei para o senhor algumas vezes eu falo isso para o senhor agora e para todas as entidades que trabalham junto sejam todos bem-vindos que seja um 2024 de muito trabalho para todos nós axé axé e dá seus por que eu sou se escora me bom se eu não fosse sabe lá o seu tranca e aí lá o seu torno e aí Tchau, tchau.